Música Boa noite, começamos aqui mais um Diário Esportivo, agora 6h17 aqui nos estúdios da TV Diário Sertão aqui em Cajazeiras. Boa noite, Frank. Boa noite, Marina. Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Boa noite, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, Mundo. Muito obrigado. A nossa amizade, a cada dia cresce o nosso programa, a gente fica muito feliz. O programa hoje está recheado de notícias, novidades. Temos convidados aqui, está na cisão, Gorete, doutor Rivaldo Correia Lima vai falar aqui com a gente. Muitas notícias. Inclusive, falando em notícias, Marina, fechou lá na exposição. Na exposição, eu dei trabalho para o Frank. Foi? Menino, pensei em uma hora demorada, viu, naquela exposição. Eu passava sempre pela cabine, dava aquele alô para os meninos lá da produção. Jonathan e Matheus já não me aguentavam mais, mas também rodei em todos os estandes. Pois é, me fez bem eu não ter ficado com ela, senão eu ia apanhar em casa, chegar à tarde em casa. Não, mas eu também não ia demorar não, mas teve seu imprevisto, aí você teve que vir embora, eu tive que ficar lá, né? É, não, mas eu sei que você tinha com quem vir, né? Eu tinha que acompanhar o programa também de lá, né? Lógico, 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 lógico. Inclusive, falar em programa, parabenizar a Tiquinho Pancadão e toda a equipe pela brilhante voz do sertão. Foi um show, né? Um sucesso total, não foi mesmo. A TV Diário ficou de parabéns, né? Na estrutura que montou. Verdade. E de conseguir fazer os programas diretamente de lá. Próxima exposição, o nosso programa vai ser de lá também, viu? Vai ser de lá. Já desaperto. Verdade, a gente teve um probleminha técnico, não deu para fazer lá, né? Porque o nosso programa, ele é cheio de informações. E a gente, da próxima vez, a gente vai fazer um programa com notícias, com, aliás, com entrevistas. Com entrevistas. Aí fica mais fácil da gente fazer. Mas, com certeza, a gente vai fazer um programa lá, todo mundo vê a Marina brilhando, né? Lá na tela, né? O bom que o pessoal dizia, oxe, tu estava passando ali no estatorado aqui. Eu pensei, lógico, agora é o meu momento de lazer. É, ó, é chique, é assim mesmo, menina. Famosa, né? É assim mesmo. É só sendo. Mas, nesse momento de brincadeira, mas eu queria falar uma coisa séria. Fugindo um pouquinho do esporte, eu queria reclamar um pouco, né? Dessas queimadas que estão acontecendo aí na região. Está imoral. A gente olha para o norte, sul, leste, oeste, só queimada. Isso está prejudicando tanto o solo, de quem é o dono da terra, a terra vai ficar improdutiva. Também a questão da poluição. Então, pessoal, por favor, parem com essas queimadas. Vamos diminuir, vamos parar, aliás. Isso aí não leva a nada. Certo, Marina? Muito triste mesmo, ontem eu fui para Coremas, esse fim de semana, ontem a gente voltando, estava tendo uma, os bombeiros e o pior que, tipo, a gente não tem uma estrutura de corpo de bombeiros para estar a todo momento, né? E uma serra, acho que metade da serra estava incendiada e os moradores tentando lá fazer um mutirão para amenizar o fogo. É uma pena isso. É uma pena. Fala aí em fogo, vamos tacar fogo no nosso programa, vamos começar logo. Vamos incendiar agora. Então, vamos lá. Com qual a primeira notícia que a gente tem hoje? Primeira notícia, vai começar aí a terceira fase do campeonato sub-15, né? Raimundo Braga, sub-15. A gente, no começo, falou com os organizadores lá, com o Márcio, que era o representante aqui de Cajazeiras. Mostramos também os resultados da final. Há dois, três programas, recebemos o vice-campeão, né? Com o José Gêmeson, lá de São João do Rio do Peixe. E vai começar agora a terceira fase, né? Os nossos representantes aqui do sertão, a escolinha lá do Novinho, e também classificaram Campinense, Botafogo, a escolinha do Messias, o Liberal, o Tiradentes, o Pombal e o CRA. Isso, então, você que está nos assistindo, você pode participar, né? Tem uns telefones aí que já já a produção vai colocar. Nós teremos nossos convidados, se vocês quiserem entrar, interagir e conversar, vocês podem entrar, tá bom? Bom, a gente vai falar agora do campeonato municipal de Palmirim, né? Também que a gente faz cobertura. Jota Ramos, sempre ligado no programa. Com certeza, mandou um abraço pra ele, a Indúdia, temos fotos e vídeos aí. Nesse final de semana, nós tivemos o São Pedro, ganhou de 4x0 do IP Master. Tivemos o Ceará 3x1 no Pro Alco. Ixi, Pro Alco, imagina esse tipo, não é, né? Também o São Sebastião ganhou de 1x0 da Fazendinha. O Burana empatou de 0x0 com o Unisport. E o Alto Bandeirante perdeu por 1x0 do Posto Fiscal. Quero mandar um abraço pra todos aí os amigos de Palmirim, né? Que a gente também faz cobertura desse campeonato. A gente fica muito feliz porque a ideia nossa é essa, mostrar o esporte amador da região. Então a gente fica muito feliz com o pessoal do Ceará, também manda notícia pra gente. Um abraço especial ao doutor Geraldo, que é o prefeito, ao secretário e ao nosso amigo Jota Ramos, que sempre nos manda as notícias. Muito obrigado. Marina? Pois é. E também, ó, sexta-feira nós recebemos aqui o Cícero das Lages, né? Falando sobre o campeonato que tá acontecendo, o Bernardino Guedes Rolim. E já estava na fase final e esse fim de semana tiveram jogos, né? O Guarani e o Vila Real empataram em 3x3. E na disputa pelos pênaltis, o Vila Real bateu o Guará por 5x4. O Vila Real aí ganhou, então, sua classificação pra sempre final. E no domingo de manhã, o Asa Negra ganhou de 4x0 lá do Santo Antônio. Os classificados aí desse fim de semana. Vila Real e Asa Negra, o campeonato muito bem organizado. O Cícero das Lages mostrou, né, por que tá dando certo, por todo o empenho dele. Com certeza, com a organização tudo se vence, né? Vocês viram ali no programa passado que ele tem todos os números, todos os nomes dos jogadores que estão se destacando. Os representantes dos times. Representando os times, os nomes dos times. Então, a gente fica muito feliz. E como ele falou, quando estiver na final, a gente vai dar toda a cobertura. Marina, aqui na internet, no Facebook, você pode mandar sua mensagem pelo Facebook. Tem muita gente assistindo. Mandar um abraço aqui pra Antônia Maria. Boa noite, boa noite pra você. Dá uma boa noite pra ela também. Boa noite, Antônia Maria. Muito obrigada pela sua audiência. Tiquinho Pancadão, grande. Tiquinho, você tá show, hein, papai? Show, papai. Como ele fala. Em todos os sentidos, hein? No programa, no seu trabalho em si, e o empenho também que ele coloca aí, com certeza. Eu já até disse, Tiquinho, vamos arrumar um dia pra você cantar aqui no programa, no seu programa, pra gente fazer uma festa aqui grande, né? Vamos juntar aí. Um abraço, Tiquinho. Angela Silva, muito obrigado pela sua audiência, Angela Silva, também. Sempre conosco, Angela Silva. O Gilton Rodrigues, boa noite. As semifinais da primeira Copa Regional de Futebol do Distrito de Vazadaema, no município de Santa Helena, Paraíba. O sábado, vai ser dia 2, 13, em Barcelona. Domingo, dia 3, Galera vs Independente, no estádio Dijani, Saturnino, às 15h45. Obrigado, Gilton Rodrigues de Santa Helena. Depois quero falar com você, viu? Pra gente conversar e organizar melhor, e você mandar notícias, mandar vídeo, porque é isso que a gente quer, quer mostrar a região, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, e depois você entra em contato com a gente, que a gente conversa melhor, tá bom? Marina, mais notícias? Ah, não, é comigo, peraí, agora é a minha vez. A terceira edição da Copa Rural de Marisópolis, nós já estamos em Marisópolis, nós estávamos onde antes? Lá nas lajes. Não, a gente estava na laje. Já passamos por Ipalmirim. Ipalmirim, agora estamos lá em Marisópolis, tá vendo como a gente é rápido? Essa nossa semana tivemos a Copa Rural, né, lá de Marisópolis, o Riachão 2, temos fotos e tudo, né, quero agradecer ao nosso secretário Jailson, que mandou pra gente, inclusive ele estaria aqui hoje, mas não deu certo, mas depois a gente vai passar, Riachão 2, Umburana 1, e o Pau de Leite, Pau de Leite 5, Serrano 0. Então, parabenizar a Jailson, nosso amigo Jailson Ramos, pela organização, e a gente está também à disposição pra mostrar aí em Marisópolis, parabéns pra todos. Show de bola aí, qualquer dia ele vai estar aqui com a gente, né, no programa. Com certeza, com certeza. Hoje não deu pra ele vir, mas está aí, mandou. Talvez uma pessoa, talvez uma pessoa. Pois é, vai já prometer o que vem. Próxima notícia? Pois é, agora voltamos pra nossa terrinha, a gente já deu o turno, vamos falar aqui do campeonato amador de Cajazeiras, já está aí nas fases finais, e na sexta-feira o Barroso e o União Esporte Clube empataram em 1x1, e nos pênaltis o Barroso venceu, o Barroso perdeu de 4x2 do União Esporte. O Crack bateu a Aliança por 1x0, e no sábado teve o Sub-11, Sub-13, Sub-15 também, né, o Sub-11, Zona Norte e o Sambatuque empataram em 0x0, no Sub-13 o Sambatuque perdeu de 6x0 para as Estrelas do Futuro. Inclusive, profissão, nós temos vídeos aí que você pode passar, viu, profissão? E no Sub-13 ainda, o Zona Norte bateu o Real Sociedade por 4x0. Esse aí, Marina, é o Sub-11, Sub-13, né, a categoria de base. Que está acontecendo na parte da tarde, né? Justamente, e à noite é o pessoal do Amador, né, os adultos. Então a gente também mostra os meninos aí, o futuro do futebol, que são os meninos, e a gente tem prazer de mostrar os jogos deles. Inclusive, no próximo vídeo aí, que a profissão vai mostrar, né, o menino aí bateu na trave, tudo, quase não faz o gol. Temos até um pênalti aí, né, que o menino vai... Isso, será que faz o gol, Marina? Não fez. Não acredito. Não fez, Marina. Pois é, ó, aí na parte da noite, teve outra rodada do outro jogo, né, do campeonato aberto, e o Pagodão bateu o Guarani por 3x2, e o Darla venceu 3x0, Calixto. Os próximos jogos vão acontecer na sexta-feira. Sim. Às 18h, pelo Sub-15, o Crack vai enfrentar o Zona Norte, e às 7h da noite, o Sambatu que enfrenta o Estrelas do Futuro. Professor, pode passar aquela vídeo à noite, por favor? Já tá indo, os meninos já passaram essa parte aí, o menino até chutar na trave, viu? Aí, o pessoal, quero agradecer, parabenizar, né, a torcida aí, que sempre... Sempre presente, presente à noite. A gente fica muito feliz, porque, Cássio, às vezes precisava. Precisava. No local, assim, à noite, o pessoal ir participar, ir assistir, e realmente a gente fica muito feliz. E a aceitação, né, da sociedade foi ótima. É tanto que todo jogo, a torcida... Então, daqui a uns dias vão fazer uma torcida organizada aí, para essas competições. Que bom, que bom. Aí, há uns jogos aí à noite também, que a gente faz questão de mostrar, né. Marina, tu não sabe o que aconteceu. Meu Facebook parou aqui, não sei o que ouve. Não acredito, não, a gente olha no meu. Olha no seu, não sei o que ouve aqui, ao vivo. A gente está, às 18 horas e 30 minutos, meu celular aqui deu problema aqui no Facebook. Rapaz, eu estou com uma sorte. No momento, eu vou ter que tomar um banho de sal. Eu estou numa sorte, pelo amor de Deus, tudo está acontecendo comigo. Até o Facebook agora deu problema. Mas vai dar certo, vai dar certo. Não, eu tenho fé em Deus. Um dia passa isso aí, irmão. Bom, baixa o som, isso acontece, isso acontece. É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo, né. Um dia aconteceu comigo. Foi eu ligar o áudio, né, sai o som. Não importa o que você está aí assistindo, e veja aí o pessoal que está mandando mensagem. Já chegou aqui também, ó. A Cidinha Silva está aí nos assistindo, dizendo que não perdi uma noite de programa. Que bom. Um beijo aí, Cidinha. O Pedro José de Lima Neto também está mandando aqui seu alô lá de Bom Jesus. Um abraço, obrigada. Alô, para você também, meu amigão. E a Miriam Gonçalves nos parabenizando aí, parabenizando o pessoal, os organizadores, né, dos campeonatos aí que a gente já passou. É verdade. Bom, também esse final de semana nós tivemos em Cajazeiras uma competição preparatória para o futsal, o campeonato futsal da cidade que vamos ter. Vai começar agora, inclusive, parabenizar o Ninha do Frigoreio, que nós fizemos reportagens da semana passada, né, organizando, deixando tudo organizado lá no ginásio Irmã Nivana, né, e vai começar o campeonato, tanto feminino como masculino de futsal. E essa semana nós tivemos um torneio preparatório, né, lá na Fafique. E nós tivemos lá, inclusive, a gente tem a reportagem com o nosso amigo Alisson, que a gente conversou com ele. Pronto, são? Amigos de Diário Esportivo, estamos aqui ao lado de Alisson, né, que organizou um torneio de quatro equipes para o preparativo do campeonato de futsal municipal de nossa cidade. Alisson, boa noite, é um prazer ter você aqui no Diário Esportivo. Queria que você explicasse um pouquinho desse torneio. Boa noite a todos os telespectadores, né, do Sertão. Então, o objetivo desse torneio é um de pré-temporada, né, para todas as equipes se prepararem visando o municipal, que começa na próxima quinta-feira, dia 31. Campeonato Municipal com a organização da Secretaria. Desde já, dar os parabéns ao secretário de linha, por toda a organização. E o objetivo desse torneio é para fomentar todo o futsal na cidade de Cajazeiras, oportunizar as equipes para que nós possamos ter calendário e visibilidade para toda a cidade. Quais foram as equipes que participaram? As equipes foram o Celtics Futsal, certo? Nós estamos colocando duas equipes na competição do municipal. E hoje tivemos aqui o Celtics Cajafrio e o Celtics Rede Sertaneja. E tivemos o Superdose, que foi a equipe campeã, e a equipe do Barcelona. Então, Superdose, equipe campeã, Celtics Rede Sertaneja em segundo lugar, Celtics Cajafrio em terceiro lugar e o Barcelona em quarto lugar. Alisson, parabéns pela iniciativa de um torneio preparatório para o campeonato. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade. Nós tivemos a palavra do nosso amigo Alisson, do Celtic, um batalhador pelo futsal. E a gente sempre dá valor às pessoas assim. Esse é o time campeão que ele falou, né? Parabenizar. E é bom que os times se preparem para que o campeonato venha com grande potencialidade no sentido da técnica ser apurada. Então, a gente precisa desses jogos preparatórios, tá bom? Parabenizados pela organização. E todos que tiverem campeonatos de futsal, pode chamar a gente, que a gente tem o maior prazer de ir. Temos gente aí na live? Temos, ó. Nika Gonçalves, lá diretamente em São José dos Campos. Sempre aí nos acompanha. Um abração, Nika. E também, ó, o Rodrigo Alves está dizendo aqui. Queremos ver o amigo Frank dando o ar da graça no futebol, no Engino também. Sabemos que ele manja de fazer gol. Rodrigo Alves. Aí, vamos fazer uma campanha aí para o nosso amigo Frank entrar em algum time. Mas é decisivo, rapaz. O problema é o seguinte, eu joguei muita bola antigamente, sabe? Só que ultimamente estou muito trabalhando muito, muito, muito. Escondendo o jogo, rapaz. Aí estou sem tempo de jogar a bola. Mas eu marco uma peladinha que a gente vai lá pelo menos fazer um golzinho para você, tá bom? Pois é, vou mandar um abraço também para a minha amiga Nininha, que vai participar, inclusive, do campeonato de futsal da cidade. Futsal, basquete, handebol, o que tiver ela joga. E ela, eu até falei que ela ia jogar pela ABB, mas ela pegou e me explicou. Esse ano ela trocou, ela vai defender as cores do Darla. Ah, olha aí o dinheiro entrando, hein? Ah, tá certo. As propostas foram melhores. Melhor, o negócio é outra coisa. Olha, mandar um abraço aqui para a Lília, Lília e Tião, e a família, a minha família lá de Campina Grande, que está nos assistindo hoje. Um beijo bem grande para vocês aí. Também o nosso amigo Jota Ramos também está nos assistindo. O nosso amigo Cícero Darlage também, que disse que ia assistir também. O Jair São Ramos, lá de João Pessoa, nosso secretário lá de Marisópolis, também está nos assistindo. Também o Geraldo Cruz, lá de Uraúna, também. Muito obrigado. Um abraço para vocês todos, de Uraúna. O Lídio, lá de Umari, inclusive ele vai estar aqui na reportagem, também ele esteve aqui, mandar um abraço para ele. E o Jacobi, lá de São João do Peixe, também está nos assistindo. Marina, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar aí com os nossos convidados. Minha amiga Goreto, Vila de Souza, Narcizão, Dr. Rivaldo. Vamos falar, vamos ter um papo legal aqui. Com certeza. A gente volta já. Volta já, já. Música Música Abertura Voltamos aqui com o nosso Diário Esportivo, agora 6h37, 6h37, diretamente dos estúdios da TV Diário. Vou começar aqui, mandando um abraço para o nosso amigo Gag do Taiti. Ele está perguntando se você está com a caneta azul, Frank. Rapaz, eu não conheço essa música, eu prometi. Se terminar o programa eu leio e moro. Então tá bom, vamos saber dessa história. É um viral, é um viral. Não sei o que é isso, não. Nosso amigo Francisco Tênis também está nos assistindo. Erivanilso Dantas está assistindo o programa, disse muito bom. E também o Luric Feitosa. Obrigada aí pela audiência. E a gente já voltou aqui com os nossos amigos, né? O doutor Rivaldo, o Narciso, o Gorete. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o trabalho deles, né, Frank? Com certeza. Em Cajazeiras, esse final de semana, tivemos um belo trabalho, um perpetrão, com o time que eles estão organizando. E eu queria primeiro falar boa noite a vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu queria falar primeiro que o doutor Rivaldo já está com o microfone. Doutor Rivaldo, fala um pouquinho desse projeto. Boa noite, boa noite. Você, por me dar a sua oportunidade de estar aqui, na Diária do Sertão, sempre à frente do que você faz, Marina, prazer grande ver vocês aqui. A renovação, Frank, é importante demais o trabalho de vocês. Vocês estão renascendo, ressurgindo, refazendo, elevando aos ares o que há de melhor desta feita agora via televisiva. Muito bom. O nosso projeto é um projeto que nasce de um sonho, de um sonho sonhado junto. Tem tudo para ser real. Porque a gente acredita que há uma lacuna muito grande no futebol aqui, não só de Cajazeiras, Guiçá, de toda essa região, por ela polarizada. Cajazeiras hoje não pode ser vista, enxergada como uma cidade no meio apenas, pura e simplesmente, de outras. Ela é uma mega cidade, observando-se um horizonte de cerca de 200 mil habitantes que a circundam. observamos aqui ao longo dos anos, eu sou testemunha viva na minha própria casa, onde tive irmãos que jogavam e tal, e que por falta de uma estrutura, de um suporte, de um aporte, de um canal, de um espaço, no mundo do futebol, do plano muito mais profissional, deixaram isso em segundo plano, não tiveram a oportunidade, não houve a capacitação, a apreensão desses talentos. Nessa mesma linha eu posso colocar o Hilton Moreno, posso botar Beré, posso colocar Josival, Coronel. Tem uma gama, Nilcinho e muitos e muitos outros, Darlan, todos parceiros, amigos, gente do melhor gabarito que jogava o fino da bola, porém não tinha a canalização desses talentos. observando essa lacuna, esse vácuo, chegamos a uma conclusão. Tem o Atlético Cajazeirense de futebol, distinto desde o CNPJ, bem assim da sua denominação, do Atlético Cajazeirense de Desportos. O de Desportos, que é o profissional tão bem representado pelos meninos aí, Lira, que são nossos irmãos também, eles, esse Atlético foi fundado em 1948. O nosso, que tem à frente Gorete, que aqui está, uma guerreira, filha de Pelinho, um dos grandes jogadores que o Sertão e que a Paraíba teve na sua época jogaria fácil nesses times que circundam aqui o Nordeste. A gente vê muito pé de rato jogando futebol profissional só por força do empresário, do capital, do dinheiro, enfim, capitaneado pelo dinheiro, pura e simplesmente. Mas voltando à temática desse, do atleta, do nosso projeto, o nome do projeto é Sonho de Crack. O sonho, na verdade, é nosso e dos talentos que se nos apresentam nesses rincões sertanejos. Nosso objetivo é trabalhar de 14 a, no máximo, 18 anos. Mas o nosso foco é 14 a 17 anos. Por quê? Porque nesse processo, nesse período em que PES está um pouquinho atrasado, o ideal seria 12, 13, 14, no máximo 15 anos. Mas como a gente está um pouquinho atrasado em relação ao grande universo do futebol, a gente optou por trabalhar nessa sistemática, buscando esses talentos, reverenciando essas potencialidades e buscando otimizar isso. Como fazer? É preciso, foi preciso tirar de uma zona de conforto, entre aspas, o nosso querido Joaquim Alves, nosso querido Kim, um expoente do futebol a nível nacional, um amigo nosso, filho dessa terra, que pensa essa cidade em que PES não morar aqui, cotidianamente, mas conhece essa cidade como poucos que aqui vivem. Conseguimos tirá-lo do espaço em que ele se encontrava e o trouxemos para essa dimensão. E não foi difícil, não, porque ele ama futebol, ama esporte e é profundamente arraigado com isso, tem uma sintonia muito grande. E o trouxemos para cá. Qual é a ideia? Os canais estão abertos no mundo da bola. Se você pensar hoje, esse nosso projeto, Sonho de Crack, ele tem uma dimensão a nível internacional. Sim. Dado o alcance e a dimensão dos entes das pessoas que o formam. O comum aqui em Cajazeiras, na região, nesse sertão, nesse Brasil de meu Deus, é ver a busca do caça-níquel, pura e simplesmente, a figura do peneirão, da peneirinha, da peneirada. Isso não existe mais. Isso é totalmente contra. Totalmente contra, porque não funciona. É necessário fazer uma qualificação com quem entende, discutindo-se a figura do biorritmo, discutindo-se a altura, peso, massa corpórea, a capacidade de impulsão a toda uma dogmática cercando essa joia, esse talento. Não basta apenas receber uma pequena parcela a título de taxa de inscrição ou ao que o valha e dentro de 10 minutos é humanamente impossível você buscar alguém que não se alimenta para jogar, que passa a noite sem dormir, vindo de fora. Enfim, é difícil, esse não é o caminho. Além disso, temos, infelizmente, a proliferação das chamadas escolinhas. O professor Kim tem uma frase que eu acho interessantíssima. Ele diz, olha, escolinha é meio que pejorativo, não é legal. Por que não escola? Afinal, não se ensina ninguém a jogar futebol. Não se ensina. Você nasce com um talento natural para fazer poesia, para fazer cordel. Você nasce com essa capacidade inata dada pelo criador. No futebol, eu diria que é algo espetacular, porque você detém o dom. É mais ou menos assim. O criador botou a mão na cabeça e diz, esse é o cara. É verdade. Se nós observarmos bem, as figuras que jogam futebol e que dominam o mundo da bola, eles nascem, em regra, nos terreirões, nos terrões, nos rincões, bem afastados. Porque futebol é difícil. Futebol é embate, é a força física. É preciso conviver com a dor diuturnamente. E é algo extremamente sério. Então, a nossa proposta é, para sintetizar, já que eu me alonguei tanto, sistematizar as potencialidades de 14 a 17 anos, buscando da forma profissional a máxima possibilidade disso, preparar, monitorar após a escolha e viabilizar o acesso dessas joias, desses talentos, aos grandes centros do Brasil. Nosso querido Joaquim, nosso querido mestre Kim, hoje, é uma figura tão respeitada lá fora, que podia ser melhor visto na sua terra. Certeza. Kim hoje conversa com extrema facilidade com a diretoria do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Internacional, do São Paulo, dos grandes times do Brasil. Tem a mesma facilidade em lidar até com times fora da nossa dimensão. Ou seja, esse é o caminho, oportunizar, buscar essa possibilidade de levantar esses talentos, quem sabe com a graça divina, porque ele tem que estar à frente de tudo, proporcionar, proporcionar, elevar ao mundo essa possibilidade real de levar os talentos daquela nossa tão sofrida e combalida região. Marina, só uma dentro do que o senhor está falando. Para quem não sabe, o doutor Rivaldo é irmão de perpétuo, também comentarista, radialista, trabalha um pouco na imprensa, comentarista esportivo, principalmente, e sabe o que está falando. Eu achei interessante o que o senhor falou, foi a questão dos campos, dos campinhos de futebol, aqui da região que estão se acabando. No programa passado, o Cícero Darlages esteve aqui e abordou esse assunto, lembra, Marina? E, inclusive, até eu disse a ele, eu vou fazer um programa para a gente debater sobre isso. Como é que essas joias que a gente se perde tanto, que a gente não tem campo mais. Então, doutor Rivaldo e vocês todos aqui estão convidados para a gente fazer um debate para falar sobre isso. Direi com o maior prazer. Sobre esse assunto, porque é muito pausível isso aí. A gente tem muitas crianças que sabem jogar, mas não tem onde jogar. E, ainda mais, os pais pagam para jogar. E são mal realocados onde deveria ser. Então, está de parabéns esse projeto. Quero falar aqui, rapidinho, que o senhor falou de mestre Kim. Gago do Taiti está aqui, já falasse, não já? Já. Mestre Kim está aqui, ó. Parabéns à Reusman, Marina, ao professor Frank, pela oportunidade, a entrevista com esses colegas desportistas do nosso futebol. Bom, estamos aqui assistindo em Fortaleza Esporte Clube. Que bom, muito obrigado, mestre Kim. Eu que me sinto honrado ter o senhor aí em Fortaleza, estar nos assistindo e mostrando aqui o nosso trabalho. O nosso trabalho é sério, verdadeiro e sem nenhuma delongas de sentido de explorar alguma coisa. A gente quer mostrar sempre a verdade. Então, muito obrigado, mestre Kim, por estar nos assistindo. E quando o senhor estiver aqui na cidade, venha aqui para o nosso programa ao vivo, que a gente tem o maior prazer de falar com o senhor e parabenizado desde já pelo belo, curso que o senhor fez aqui no mês passado, tá bom? Vamos falar aqui com o Nascizão. Nascizão, ele já está com o microfone. Nascizão, boa noite. Prazer ter o senhor aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. Olha, eu acho que o Rivaldo já falou tudo em relação ao nosso projeto. Sim. Esse projeto, esse sonho, está adormecido, estava adormecido, que esse clube foi fundado em 24 de 2010. Sim. Começamos no campeonato local, mas infelizmente nós vimos que fugia um pouco da nossa realidade, da nossa filosofia de trabalho. Sim. Entendeu? Porque a gente queria trabalhar ou quer trabalhar com garotos. Aquele garoto que não tem vício ainda no futebol. Aquele garoto que não joga por um litro de cachaça. Aquele garoto que depois do jogo não vai atrás do happy hour. Então, aí nós vimos que nós não estávamos centrado no que a gente queria. Então, foi através de Kim, do professor Kim, em conversa com o Rivaldo e a Goretti, que nós chegamos à conclusão que deveríamos trabalhar com garotos de 14 a 18 anos no máximo. Está entendendo? E foi o que a gente começou a fazer. Não divulgamos no rádio para não dar uma quantidade grande de atletas. Nós trouxemos 27 atletas e dos 27 ficaram 10. Então, por quê? Porque nós tivemos tempo de observar. Se você faz peneirada, como se diz aí, peneira, o que acontece? É você ver que chega 300 garotos, 200 garotos, por quê? Para quem está promovendo, é bom, porque quer receber 20 reais de cada garoto. Nós não cobramos taxa. Nós queríamos ver qualidade. E foi o que nós fizemos. Dos 27, nós tiramos 10. E vamos fazer outras. Outras avaliações técnicas. Não peneiradas. Você botar um menino 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos e tira para botar outro, porque tem que passar todos aqueles que estão ali presentes, você vai frustrar esse garoto. Vai queimar. Vai queimar o sonho desse garoto. Então, foi aí, baseado nisso, que eu, Kim, Rivaldo e Goreta, sentamos e planejamos esse tipo de trabalho. O nosso time é ACF, Atlético Cajazeirense de Futebol. Esse daí, e o nosso slogan é isso, ó. Sonho de craque. Cacique do vale. Por que cacique do vale? Por quê? De todo o Alto Piranha. Entendeu? Vale do Rio Piranha. Cacique do vale do Rio Piranha. Então, a gente está aí à disposição de vocês. Nós vamos vir outras vezes aqui. Com certeza. Com certeza. Vamos visitar vários municípios da região e do estado do Ceará, as cidades mais próximas, para a gente ir garimpar e lapidar esses craques que estão adormecidos por aí. Eu acho interessante a palavra de Nascisão, porque é um homem que realmente conhece o conhecimento e fala. Às vezes eu digo assim que Nascisão é um pouco... Quantos jogadores não passaram pelos olhos clínicos de Nascisão, né? Com certeza. Nascisão é um cara que sabe o que fala, sabe o que faz e entende. Então, a gente fica até pensando assim, Nascisão era para ser mais reconhecido a nossa cidade. E nós aqui do Diário Esportivo reconhecemos muito. Eu falo muito com o Nascisão, quando a gente tenta trazê-lo, a gente sabe que ele tem um conteúdo para trazer. Por isso que a gente está feliz, porque ele está nesse projeto. Já que ela falou, eu ia dar boa noite a você, mas você já falou. Boa noite, Flam. Boa noite, querida. Boa noite, Marina, né? Marina, Furacão. Trovão, Trovão. Antes de você falar, eu queria agradecer a sua audiência, sempre com a gente lá no Diário Esportivo, lá em Souza. Muito obrigado. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Olha, eu nem vou falar muito do projeto, porque os espertos aqui já falaram tudo, né? E assim, a gente está trabalhando em comum, o projeto é muito bom, precisa ser pé no chão e convocar as pessoas que queiram conhecer nosso projeto. Porque Cajazeiras e a região têm muitos valores. E aí é onde a gente vai começar aquele trabalho de formiguinha procurando aquele menino que tem o sonho de ser craque, de ser um perpétuo Correia Lima, um Pelinho, como meu ídolo, um Zamba, um Hilton Moreno, vários jogadores da nossa cidade aqui, Cajazeiras e Souza, porque eu sou souciência. Agora, eu quero agradecer também ao professor Kim, por acreditar no nosso... e estender a mão para o nosso projeto. Ele é a peça importante para o nosso projeto, né, Narcisa? Porque ele tem conhecimento, tem olho clínico igual a Narcisão e credibilidade. Falar do doutor Rivaldo, eu nem vou falar porque eu sou fã número um dele. Então, e você também, né, já está convidado para o nosso projeto, para ser pelo professor Kim, para poder fazer parte do nosso projeto. Como é que está o teu pai? Meu pai está bem, né, se der para botar para jogar uma bolinha, eu der bota. Eu queria só fazer um adendozinho. Pode ficar à vontade. Por que essas cores? Sim, por quê? As cores da bandeira de Cajazeiras. É mesmo, olha. Vermelho, branco e preto. Que legal. Então, é mais um... Bem pensado. Um projeto que a sociedade deve abraçar com bons olhos, porque aqui a gente está defendendo as cores da bandeira de Cajazeiras. Que bom, que bom. Marina? Marina, eu quero só dizer uma coisa. Esse atleto não tem nada a ver com atleto de desporto, né? A gente tem que deixar claro isso, porque tem gente dizendo, não, é filho do Truvão Azul. É, não. Nós somos um projeto que foi criado por Franças Albuquerque e Joselito Feitosa, em 2010, quando o atleta, na época, estava rebaixado. Então, o nosso projeto do ACF é revelar jogadores, criar nossas cobrinhas, né? Pois é, e uma que fica elogiando o outro, os três, são grandes baloartes, né? Sou fã dos três. Gorete também conheço há muito tempo. E é muito importante, eu como mulher, ter uma mulher envolvida aí, principalmente Gorete, que também conhece... Sim, junto com a gente e veio ajudar, né? Que conhece muito do futebol. Ela sempre também estava ali com o Nassão. Ela tem o olho clínico dela também, que ela está escondendo o jogo. Eu sou filha de peixe, né? É, peixinha é, mas com certeza. São três grandes, realmente, no nome do futebol, e com certeza esse projeto vai dar muito certo, até porque vocês estão começando pelo certo, porque tem que ter uma base, tem que... Não é o peneirão, né? O jogador que já vem aqui, digamos que pronto, jogou dez minutos, botou... Como já aconteceu aqui no Atlético, várias peneiras, vários jogadores, quando é na hora do fome ver, não demonstra o trabalho que era esperado. E o próprio profissional, o atleta profissional, né? Traz jogador que joga um jogo e vai embora. Isso não existe. Isso não é, doutor? A gente tem uma história assim, porque a gente via dentro de campo, né, Nassisa? Um jogador que veio já com câimbra, jogador que já vem já pensando só no dinheiro. Esse nosso projeto, nós não vamos querer dinheiro de ninguém. A gente quer revelar o jogador, ter a condição de mostrar para ele o valor que ele vai ter mais na frente. Verdade. E eu quero dizer a todos que estão nos vendo, com certeza, do Oiapoque ao Chuí, e, sabe, até do Japão, que Marina fez o curso de formação de treinadores. Ela é treinadora profissional, devidamente reconhecida e formalizada, através do Sindicato dos Treinadores do Estado do Ceará. Essa moça aqui, ela hoje fala de cátedra. Ela sabe exatamente o que é posicionamento, como é que deve fazer as transversais, o que é um facão, que não é objeto de briga, enfim. Ela tem conhecimento disso, porque se preparou e está se qualificando, cada dia que passa, para isso. Então, a autoridade, ela tem. Dizer da nossa alegria, né, de dar nós... Isso é um momento espetacular, né, para Cajazeiras, como disse há pouco. Vamos precisar do apoio dos homens de bem dessa cidade. Vamos precisar do apoio dos pais, dos garotos, que já não acreditam mais no que está sendo feito por aí. Conosco, como o DEM disse na cisão, nós não cobramos absolutamente nada, porque entendemos que, em se tratando de desporto no Brasil, o Estado, seja Estado federativo, estadual ou municipal, não tem políticas públicas voltadas para esse objetivo. Políticas públicas que vão buscar, desde o nascedor da semente plantada, a lei de incentivo à cultura, a lei de incentivo ao esporte, ela precisa ser melhor vicejada, trabalhada. Os campos, os campinhos desapareceram, mas poder-se ir a criar, oportunizar outros mecanismos, outras ferramentas, né, como ginásios e etc. Na verdade, há uma ausência grande. Ela não é pontual em Cajazeiras, infelizmente, isso é a nível nacional. E isso reflete, e em muito, na capacidade, no atraso, na perda de talentos, na má formação, no desempenho menos cidadão dos nossos jovens. O nosso jovem precisa de esporte, precisa de cultura. Já dizia Roberto Freire, precisamos educar as crianças e repreender os adultos. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Então, os empregadores, os homens de visão, juntem-se a gente. Não temos controle de natalidade, temos controle de qualidade. Esse é o grande objetivo. Se nós conseguirmos semear isso, elevar aos ares do Brasil e do mundo potencialidades desse rincão sofrido e esquecido, podem ter certeza, nos daremos por satisfeitos. A semente será plantada, certamente outros haverão de tentar copiar, o que é muito bom, o que é muito bom, porque deve-se copiar o que é bom. Mas o princípio é respeito, transparência, ética, credibilidade e profissionalismo. Não desejamos derrubar absolutamente nada que as pessoas fazem. O objetivo é com extrema humildade e capacitação, com profissionalismo, buscando as pessoas que se prepararam no curso de formação de treinadores. Essa coisa foi pensada, precisava ser semeado isso, para, nesse momento, ir buscar esses efeitos multiplicadores. Então, o sonho é coletivo. Há de prosperar, porque ele é feito com muita fé, com muita dignidade, transparência, responsabilidade e humildade. E, acima de tudo, com respeito às pessoas. Imagine Marina sendo nossa treinadora, hein, doutor? Pois é, pois é, como o doutor Rival falou, isso é o amor que o futebol dá. A gente sabe que é um mundo difícil, tanto para achar os garotos, tanto para entrar nesse mundo, e a gente vai buscando se capacitar, né? Deixa eu só dizer um passo, como é interessante. Meu pai era vivo, já faleceu há cerca de 17 anos, e eu fui com ele assistir a um jogo no Perpetão. Ele teve a incumbência de bater a bola no centro do gramado. Eu entrei com ele, o estádio estava lotado. Ele já entrou-se tremendo. Aí eu disse, mas, meu pai, o senhor está tremendo por quê? Ele disse, emocionado. Eu não sabia que o futebol era tão bonito assim. E eu passei boa parte da minha vida condenando o meu filho, que era perpétuo, por não entender que paixão era essa dele por essa coisa chamada futebol. Saiu de lá chorando e me disse, quando chegamos na arco-bancada, não tenho condição de ficar aqui, me leve para casa. Ou seja, nós precisamos semear o amor pelo esporte, porque o esporte é vida. Ô, doutor Rivaldo, eu estava observando a sua fala, eu achei interessante o seguinte, dois pontos. Primeiro, a questão do curso que foi feito aqui em Cajazeiras. Isso requer que foram formados vários profissionais que podem ser trabalhados nesse projeto. Isso é muito bom, porque evita de trazer pessoas de fora. Tem que ser trabalhado tanto o profissional como também o jogador aqui de Cajazeiras. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, aqui em Cajazeiras tem muita gente boa, muita criança que joga muito. Infelizmente, é mal aproveitada. E esse projeto que está sendo feito agora, olha no quê? A qualidade, olha na questão da criança, seja um atleta de verdade, onde ele vai ter metas para que no futuro ele seja um mestre da vida. Porque mestre, vocês sabem, mestre é um cara recatado. Eu dou o exemplo dele porque é o que a gente tem de exemplo hoje. É um cara que realmente, desde pequeno, foi projetado para ser o que ele é hoje. Se você começa a jogar bem, não tem cabeça, não tem família, não tem profissional que cuide da sua cabeça, você perde o seu futuro. Então, essa questão da qualidade, é importante que esse projeto está fazendo aqui. A questão da qualidade, da cabeça da criança e respeitar os limites das suas idades. Você está perfeito, Frank. Olha, veja bem, nós vamos construir um perfil do Atlético Cajazeirense de Futebol. Qual será esse nosso perfil? Raça, determinação, muita disposição em campo. E amor à cidade. Aí eu pergunto a vocês todos que estão nos assistindo, qual é o perfil? Aqui não vai nenhuma crítica direta, nem irresponsável. Qual é o perfil do Atlético Cajazeirense de desportos? Se ele é formado uma vez por ano e é desfeito quando acaba o campeonato. Qual é o perfil desse time? Esse time é mais técnico, é mais guerreiro, ele é mais o quê? O Flamengo mudou o seu perfil para tornar-se um time com cara de campeão. Como é que o Flamengo jogava? Passe de bola, jogando simples, pertinho, era o pisadinho, como a gente chama, o bitoquezinho. O Flamengo hoje é vívido, intenso, raça demais, muito participativo. O Flamengo é merecedor de alguma coisa. Sim, com certeza. Não sei se ganhará, mas é merecedor. Com certeza. Mas teve que mudar a sua característica trazendo um baita de um treinador para que chegar a alcançar esse cume aí. Então, nós precisamos construir o nosso perfil. E eu gostaria de ver no Atlético-Cazerense de Desportes o perfil desse time, qual é a cara desse time. A gente sabe como é que o Corinthians joga, o Internacional joga, o Grêmio se apresenta em campo, raça. porque o futebol hoje não é só chegar bonitinho, terminou, botou um sapatinho, um brinquinho e tal, não. Você tem que ter comprometimento, muito profissionalismo. Doutor Rivaldo, o senhor falou a questão do Atlético, né? Eu já digo o seguinte, o nosso Atlético de Cajazeiras, por ser um lugar que não tem questão financeira, a gente tem o que tem, hoje é isso aí. Não adianta se mudar para uma questão de jogadores de base, porque não tem. O Atlético hoje não tem base, no sentido de quê? Daqui da região. Hoje se tem uma base lá de São Paulo, que é essa que está segurando o time, porque a gente sabe muito bem que se os Liras saírem, eu não estou aqui para defender ninguém, estou falando a verdade. Se eles saírem, Deus nos acuda para arrumar alguém para ser diretor, presidente do Atlético, a gente sabe disso. Então, parabenizar os Liras pela continuidade do seu trabalho, que eles têm a mentalidade deles, ótimo, eles são assim mesmo, mas a culpa é nossa. daqui da região. Nós mesmo, pessoas que somos em Cajazeiras, que há 10 anos atrás não pensávamos como vocês estão pensando hoje. Tem que ter um planejamento estratégico. Justamente. A médio e longo prazo. Eu vou voltar ao Flamengo, que é a bola da vez. O Flamengo fez uma opção. O Flamengo, ele investe, mas não está pensando, com raríssimas exceções, em retorno financeiro. O investimento é muito mais técnico. Contratou jogadores a peso de ouro para entregar a camisa e jogar. Ele não vai vender o Rafinha, ele não vai vender o lateral esquerdo, o Luiz, o Felipe Luiz. Ele não vai vender alguns atletas que já estão com idade superior a 32 anos. Ele vai ganhar dinheiro ainda com o Vitinho, embora não esteja jogando bem. Vai ganhar dinheiro ainda com o Renier, o Arrascaeta, que é jovem. Enfim, o investimento só tem duas formas, ou você investe pensando no retorno técnico imediato, contratando cobras criadas, ou investe pensando no investimento técnico, que vai demorar um pouco mais. Vai demorar um pouco mais. Nós fizemos essa opção aqui. Ótimo. Nós vamos preencher, se Deus quiser, e com muito trabalho, essa lacuna, pensando a médio e longo prazo. A médio e longo prazo. Quem fez isso no passado aqui foi Júlio Massim. Verdade. Com pouco apoio, mas despontaram aí dois, três, quatro jogadores lá fora, que nos representaram. A coisa mais bacana que eu vejo é ligar a televisão e ver um jogador de Cajazeiras se apresentando. O Euler, que jogou aqui, o Renato Cajá. Maravilha. Mas é nessa linha de pensamento. Qual o próximo passo agora do projeto? Nós iremos continuar com os núcleos, aproveitando alguns treinadores que foram formados pelo curso do Kim, melhor dizendo, vão ser criados os núcleos, vamos voltar à figura da qualificação com uma sistemática um pouquinho diferente. Eu penso que a gente, enquanto diretoria, a gente tem que ir aonde o atleta está. Essa coisa de... Que é dispendioso. Olha, não é fácil o camarada com uma renda pequena, dependendo de um salário mínimo, enfim, algo pequeno, tirar 100, 150 reais para se deslocar até aqui. Narciso não é difícil. Eu já vi Narciso muitas e muitas vezes subsidiar do próprio bolso. Sim. Essa nossa formatação que nós fizemos aqui gastou-se algo não muito, mas considerável. por quê? Porque nós oferecemos frutas, água gelada, uma logística, pagou-se combustível, deu-se uma ajuda no transporte do pessoal que veio de fora, enfim, tem toda uma logística no processo. Então, os núcleos serão criados e nós iremos buscar esses profissionais, esses meninos, melhor dizendo, que queiram se profissionalizar no mundo da bola. É um projeto que vai caminhar no efeito multiplicador e nós vamos ter pessoas olhando com os nossos olhos a capacitação que foi feita no sentido de que nós possamos fomentar o avançar desse projeto. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Lídio, que está lá em Umarim nos assistindo. Muito obrigado. O tempo está se indo, a gente vai ter que acabar o programa já, já, mas eu queria que cada um desse o seu boa noite. Certo. Olha, já está surtindo efeito o curso do professor Kim. Que bom. Um dos meninos que vieram de Mauriti foi escolhido por Valério, Mazin e o Márcio, que participaram do curso. Sim. Então, foi eles que eu disse, a característica é essa. Eles em Mauriti tem um. E tem mais. Mas nós só temos em vista no momento, a curto prazo, um. E esse menino veio e aprovou. Que bom. Nós fomos lá em São José de Piranha e lá no sítio, lá em São José de Piranha, jogando, é do sítio o menino, ele jogando na cidade e nós conseguimos alcançá-lo, visualizar a qualidade do trabalho dele. E joga no Taiti. No time do Taiti, se não me engano, está vendo? É, joga nesse time aí. É o Vitor, né? É o Vitor. Então, é o Vitor Manuel. Então, são esses jogadores, são essas pérolas, essas pedras preciosas que vão ter que ser lapidadas. Lapidadas, justamente. Entendeu? Mas não vamos chegar e dizer, não, já está pronto, já está um crack. Não, não, não. A gente não vai também encher logo a cabeça do... É, ninguém vai encher a cabeça de ninguém com ilusão, vendendo ilusão para o cara chegar lá fora, bater e voltar. Nós, quando mandarmos um jogador desses que nós estamos trabalhando para fora, é para ir e ficar. Se Deus quiser. A não ser que haja um contratempo. E eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando de divulgação desse nosso projeto. Entendeu? E você não sabe como eu saio daqui lisonjeado, coração... Que bom, que bom. Massageado. Que bom, a gente fica feliz. Olha só a oportunidade que vocês deram. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nassar. Botando um adentro até em relação ao atleta de Cajazeiras de Esporto, né? Se vocês já disseram que o plano é ajudar, lapidar esses meninos, então vai ser bom até exatamente para o atleta. vai poder aproveitar atletas. Vocês estão criando a base e com certeza vai surtar muito efeito até para o atleta de desportos, né? Com certeza, Marina. O nosso projeto é fazer nascer o craque, né? Então, o projeto está gestante, né? E agora vai nascer o craque. Então, convidamos as pessoas que queiram ver, conhecer o nosso projeto, se juntem a nós, porque a qualidade é o que vai pendurar no nosso projeto. Quero agradecer à Frank, à Marina e à Peterson por terem nos dado essa oportunidade de falar do nosso novo projeto. Um abraço para o professor Kim e dizer a ele muito obrigado e Cajazeiras vai saber te agradecer também. Ah, sem dúvida, como disse há pouco, felicitações plenas ao nosso querido Kim. Nós somos assim um pouquinho, temos uma certa dificuldade em falar dele, porque Kim é extraordinário, um cara preparadíssimo, sempre pronto a servir, sempre pronto a demonstrar o seu melhor. Juntou-se a gente com a maior facilidade, gente do melhor gabarito. Está lá em Fortaleza nos ouvindo, acompanhando ativamente esse projeto. Esse projeto, ele é feito a várias mãos, são vários, não há aquela figura do eu fiz isso, nós fizemos isso, estamos juntos, erraremos, acertaremos, faz parte da nossa caminhada, mas agradecer, viu Marina? Agradecer a você, é mérito a treinadora, agradecer a você, Frank, que nunca perde a oportunidade e acompanhando a bola por aí. Eu também fiz o curso. Fiz o curso também, é. Ladeado aqui na cisão, que vez por outra. e se hoje que combinou o curso também, foi fazer a limitação e a limitação e a limitação. Estamos à disposição. Sim, sim, sim. E também, Kim é meu primo, além de tudo, além de ser fã, ele ainda é familiar. É sangue. Ele também me chamou para ir, infelizmente, eu já tinha um compromisso marcado, mas ele pediu até, ele pediu, com certeza, e com certeza eu irei. É, eu devo uma faltazinha, mas faz parte do negócio. Agradecer a Narciso, a Gorete, são irmãos que a gente construiu na vida, e sonhadores também. Eu acho que o projeto é esse, a vida é essa, vamos buscar as pessoas sérias que querem o engajamento. Temos um empresário em São Paulo, que é aqui do Marinho, no Ceará, que adora futebol. Que bom. Pincelou e disse, contem comigo. Que bom. Nós precisamos desse, contem comigo. Muito bom isso. Tem Manu, nosso manual, os diretores, né? Enfim, é essa a ideia, é esse o plano. Nós, ao formarmos um atleta, que ele só vai estar pronto, talvez, talvez quando vier a deixar de jogar, porque ele nunca está pronto, 100%, se o Atlético Cajazeirense de Desportes quiser negociar conosco, negociaremos com a maior facilidade. Trataremos as coisas com profissionalismo. Torcedor é torcedor, executivo é executivo. Faremos negócios com o Atlético, com o Sousa, com o São Paulo, com qualquer time que tenha interesse nas nossas joias. Nada de amadorismo. Essa é a ideia, Marinho. Mandar aqui um alô, para muita gente nos assistindo, o Silvio Porto, o Jota Ramos, está aí mandando um abraço, Judivan Gonçalves, Rodrigo Alves, Luiz Carlos de Sá, o Selton, que fez o curso também de treinador, lá de Açud, Rio Grande do Norte, está mandando um abraço aí. Muito bom, Marinho, esse garoto. Muito bom. De Açud, do Rio Grande do Norte. Inclusive, a gente trocou até uns materiais em relação ao futebol, já trabalha há muito tempo, com certeza será um grande aí ainda. O Cícero Rolinda Chagas, o Cícero das Lages, está aí parabenizando pelo programa, o Santos Lima, Diego Moraes, Antônio Abrígio, e o Pablo Edígio, que sempre assiste a gente. Um abraço aí a todos, obrigada pela audiência. E está chegando a nossa hora, não é, Frank? É verdade, está chegando a nossa hora. Eu quero agradecer de montão a presença de vocês. Saibam que, essa vai ser a primeira de várias, vocês vão vir aqui, trazer os frutos desse belo trabalho. Saibam que as portas estão abertas e a gente está aqui para ajudar, sempre, divulgar o que é certo, o que é correto. A gente sempre tem, fala aqui que o Diário Esportivo, a gente prioriza as pessoas que fazem o correto, o certo. A gente não vai trazer pessoas aqui duvidosas, jamais, porque a gente tem a credibilidade e a gente zela por essa credibilidade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos. Dizer a vocês que continuem na audiência, que vai ter o Checkmate especial hoje, em homenagem à Big Boy, vai ser um programa especial com a família, com os músicos, então a gente convida você que continue aqui na Diário do Sertão. Tá bom? Quero agradecer de montão a audiência de vocês, muito obrigado. Pedir desculpa ao pessoal do meu Facebook que deu um problema no meu celular, não sei o que está acontecendo, mas eu vou tomar banho de sal, se Deus quiser. Marina, boa noite e até a próxima. Boa noite, fiquem com Deus e até sexta-feira a gente tem o nosso segundo tempo aqui do programa. Vejo e fiquem ligados aí no Checkmate, que vai estar sucesso hoje. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí